A Inovation Week, para mim, é uma maneira útil de pensar como o Brasil se vê em relação ao resto do mundo. Os servidores e servidoras é das questões que não podem estar distantes deles e delas, as questões que são estruturantes de uma democracia, o direito de todo mundo de poder existir. Esse ano, a Enap passou por diversas reformas e está completamente acessível. O nosso campus está acessível para as pessoas com deficiência e esse é um grande diferencial. Além disso, a gente tem espaço Kids para permitir que as mulheres que têm filhos possam ter aonde deixar seus filhos brincando, bem cuidados, enquanto podem participar e aproveitar dessa inspiração que é a Semana de Inovação. Eu acho que a gente está trazendo uns temas muito diferentes e pensando muito futurismo, né? Pensando, imaginando novos futuros, imaginando o que a gente quer para o nosso país e para nós mesmos. Então, acho que é uma oportunidade da gente ter novas visões para pensar o nosso estar no mundo, né? Então, todas as palestras que eu ouvia, que eu participei, foi a oportunidade da gente se reconectar com outras visões ou conhecer novas visões para se conectar consigo mesma, assim. A curadoria foi algo que realmente trouxe para a gente essa possibilidade da gente ter mais diversidade de olhares, né? Para a programação. Então, a gente contou aí com pessoas escolhidas, né? Selecionadas, que pudessem olhar não só para a ideia do serviço público de dentro do serviço público, mas trazer realmente, né? De pessoas que vivem aquilo que as políticas públicas impactam de fora mesmo. A inovação, às vezes, vem muito carregada de um sentido tecnológico, do sentido de a gente fazer a transformação digital, que é importante, é uma alavanca super importante de inovação. Mas trazer o tema do combate ao racismo, do combate ao capacitismo, a todas as diversidades que compõem a nossa população, a nossa sociedade brasileira, isso também é inovador. É, eu acho muito importante a acessibilidade, eu acho que ela começa na comunicação e já conheci o evento antes mesmo de chegar até aqui. Então, realmente eu gosto, eu acho que é importante ter eventos assim, que é uma referência para qualquer pessoa com ou sem deficiência. A gente garantiu um espaço acessível, uma acessibilidade legítima, né? Que realmente funcione com tecnologia, com tecnologia assistiva também, que funcione para todos e todas poderem participar da Semana de Inovação. Eu posso dizer que foi um dos grandes desafios da semana. É o impacto social, saber que o trabalho que vocês fazem, afeita a vida de pessoas, não só como números, mas são as vidas que estão sendo afeitadas. Você está mudando a trajetória da vida da pessoa, então, eu acho isso que é a importância, sabe? Aqui, tem uma oportunidade para alguém como eu tentar vir e compartilhar um pouco sobre o que eu estou observando que está acontecendo em outro lugar no mundo, que pode ajudar a criar conexões ou ideias, ou, sabe, ajudar a gente a inovar um pouco mais no trabalho que eles estão fazendo. Eu acho que eventos como esse, eles promovem efetivamente acesso das pessoas à informação e a possibilidade de pulverizar essas informações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.